Esse livro mexeu bastante com a minha vida, que é o mais esperto que o diabo, bastante, o tema é... Atual e forte. Atual e forte, mas eu digo o título, ele é expressivo. Queria te fazer uma pergunta capciosa, duas na verdade. Na sua opinião, o diabo existe? E na sua opinião, ele foi mais esperto que o diabo? O Napoleão Rio? Legal, essas perguntas são bacanas. Dá para falar outro podcast inteiro. Existem concepções religiosas, para respeitar as religiões, não vamos falar de religião. Se o diabo existe dentro do livro. Dentro do livro, o diabo dentro do livro é o medo. É o medo. E é o medo, e é uma luta interior entre eu e comigo mesmo. Ele cita no livro o meu outro eu, não cita? Várias vezes? Então, eu conheci o meu outro eu. Então, dentro de nós, são as forças antagônicas que estão trabalhando. O fé, a fé e o medo. A coragem e a covardia. Essas forças antagônicas, elas travam uma disputa muito grande dentro da gente. Então, o diabo, que no caso do livro é o medo, ele existe. Ele existe dentro de nós, a todo momento. Por exemplo, se eu estou aqui com fé aplicada, eu não vou ficar em dúvida com nenhuma pergunta. Você pode fazer qual pergunta que você quiser. Agora, se eu estou com medo instalado, com o diabo instalado, eu vou ter medo das perguntas que você vai fazer. Eu vou falar, opa, não vou lá, porque ele vai fazer uma pergunta que eu não vou saber responder. E mesma coisa isso na nossa vida. Então, essa briga diária, luta interna, é o diabo. Então, religiosamente, tem uma conotação. Na nossa vida tem outra. O diabo, quem é? São aquelas coisas ruins dentro de mim que me impedem de fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, ele entrevistou ele mesmo. Ele entrevistou o pior dele mesmo. Só que o pior dele mesmo, ele conheceu o melhor dele conversando com o pior dele. Entendeu? É a mesma coisa assim, para mim, conhecer Deus, eu tenho que saber quem é o diabo. Se a gente for falar de religião. Entendeu? Então, assim, para mim, conhecer qual é o meu melhor, eu tenho que conhecer o meu pior. E através do meu pior, eu sei qual é o meu melhor. E aí, se ele ganha uma briga... Se ele foi mais esperto que o diabo, você acha que o diabo fingiu ter perdido a discussão? Você sabe qual que é o título original desse livro? Não. Como Tapiar o Demônio. E depois, para português, que ficou mais esperto que o diabo. Entendi. Eu respondo simplesmente com o legado mastermind. O legado mastermind tem mais de 100 anos. Então, ele foi vencedor de uma luta que nunca termina. Até porque, eu não sei se os números ainda são os mesmos, né? Ele, o diabo, dominava 98% das pessoas. Eu não sei se esse número é real, se foi atualizado. 98% das pessoas ainda não conseguem controlar o seu diabo interior. Meu amigo, é uma opinião minha, tá? Eu penso que esse número aumentou. Aumentou? Porque as pessoas estão cada vez mais, menos na verdade, dominantes de si mesmo. Napoleão Rio diz que a única coisa no mundo inteiro que a gente consegue controlar 100% é o nosso pensamento. As pessoas não conseguem controlar o seu pensamento. Não conseguem. Então, isso mostra que esse número é maior. Entendeu? Isso aqui aconteceu em 1926. E é muito recente, como você disse. Muito recente. Muito. E ele ficou de 76 anos escondido, esse livro. Pelo título do livro, pelo conteúdo, né? Napoleão Rio era da Igreja Batista. Penso eu que é muito forte. Vamos deixar. E 76 anos depois, nós nos deparamos com uma obra-prima, uma riqueza, pérolas. Mas mostra exatamente a luta que nós temos todos os dias. Com os nossos dois eus. E, assim, infelizmente, as pessoas estão deixando o eu-medo vencer. Infelizmente. E qual é o gatilho para a gente reverter isso? Excelente pergunta. Napoleão Rio tem o segredo, né? As 17 leis do êxodo. Porque se você tem objetivo bem definido, se você tem sinergia com as pessoas, se você rompe medos, se é autoconfiança, sabe lidar com o dinheiro, se você inicia e termina, se você controla melhor as faculdades da sua mente, se você tem entusiasmo, se você tem autocontrole, se você faz mais que o combinado, se você se torna uma personalidade agradável, se você pensa com segurança, se você tem concentração e foco, se você influencia pessoas, se você tira proveito do fracasso, é tolerante, faz o que é certo e tem hábito, esse é o segredo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto